Ih, rapá, o zombie chegou, rapá, o zombie aí, ó Rapá, dois carros dos zombie, rapá Aleluia, eu vi uma treta Shambles 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 vai de baixo, dá para 13, é 3 agora é 3, é 3, é 3 rapá, eu posso não ser, como é que se fala, não, eu tenho uma intuição, é a única coisa que eu posso falar, eu não sou um youtuber grande, eu não sou famoso, mas aí, ninguém tem a intuição que eu tenho para treta, igual, porra, eu sou, pensa no cara que tem uma intuição para treta, meu irmão, quem está no meu canal já desde o começo sabe, eu sou, 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 eu Não, acho que a treta foi naquela... naquela disco ali, a polícia tá ali agora, né, tá tirando foto, tem polícia lá dentro também perguntando, né, aí o cara ali, o segurança da, o segurança da, hey, o segurança da disco tá puto, lá tá mandando todo mundo sair ali da frente, entendeu, e tem um negão ali que tá puto, falando, porra, vocês tão fazendo barulho pra caralho, uau, 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 entendeu, eu sou o low fofoqueiro, rapaz, quase 300 fiéis na live, obrigado, obrigado, obrigado ao carinho de vocês, é a única coisa que eu tenho a dizer, muito obrigado, sempre.